A Secretaria Municipal de Obras vem intensificando os trabalhos de revitalização em trechos de duas importantes avenidas na Zona Oeste. Estão recebendo melhorias as avenidas Francisco Gesualdi, no Jardim Novo Mundo, e Gentil Messias, no Vila Cruz. Chama o Pedro Magalhães, que ele conta tudo aqui no plantão. A Secretaria de Obras de Poços de Caldas segue fazendo manutenção e reasfaltamento de algumas vias na Zona Oeste da cidade. No último final de semana foram concluídos os serviços na avenida Francisco Gesualdi, no Contre Clube. Aqui é um local muito importante, é um local que há tempo estava necessitando dessa intervenção. Fizemos no ano passado lá a Zé Bernardo e ficou faltando esse trecho, o qual conseguimos fazer agora. Um local de muito movimento, o qual atende não só os moradores, como também os estudantes da faculdade. Agora o foco da Secretaria é aqui, na Avenida Gentil Messias, onde tem um hospital e uma creche. Uma das vias mais importantes, inclusive, aqui da Zona Oeste é a Gentil Messias, o qual a gente já deu início e a gente deve concluí-la ainda esta semana. Um local também onde a gente tem lá dois hospitais, creches e escolas. Um movimento muito intenso e além de fazer um pavimento novo lá, melhorando também a condição da via, o qual ela era muito estreita. E conseguimos aí alargá-la, né, para que possa ter lá um melhor fluxo de carros. Após finalizadas as obras de reasfaltamento aqui na Avenida Gentil Messias, a Secretaria já tem planejado outros locais que vão receber melhorias. Estamos aí concluindo aí essa situação da Gentil Messias, temos aí algumas ruas ainda na Zona Oeste para ser feita, o Jardim Américo também deve receber umas melhorias na pavimentação. Não o asfalto num todo assim, mas no tipo micro pavimento, o qual vai prolongar a vida do asfalto até que ele receba um asfalto melhor acabado. O Secretário de Obras ressalta que todo o serviço está sendo feito por servidores da própria Secretaria. Também equipamentos da Secretaria, tá? Isso é bom frisar que é um grande trabalho que está sendo feito e agradecer a todos os servidores por esse grande trabalho. Os motoristas gostaram do asfalto novo e elogiaram. Estava precisando, viu? Essa buraqueira não estava dando não. Agora a gente consegue andar um pouquinho melhor aqui. Ah, eu acho excelente, né, porque o asfalto aqui está com as ondulações, se fazer um novo asfalto aqui vai melhorar bastante para a gente, né, porque essas ondulações aqui estragam bem os carros, né. Pedro Magalhães para o plantão.